Há apenas alguns dias da realização do primeiro júri, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria organiza os últimos detalhes antes do momento mais esperado por eles desde a noite de 27 de janeiro de 2013. Nesta quarta-feira, uma roda de oração em homenagem às 242 pessoas que morreram na tragédia e aos mais de 600 sobreviventes marcou a última vigília antes do julgamento marcado para a próxima segunda-feira. A vigília já tem o significado que ela é uma tenda de resistência, então todas as quartas a gente se faz presente e hoje nada mais justo do que a gente estar aqui para se reunir, já tratar, falar sobre o assunto de segunda-feira, do julgamento, da expectativa dos pais, de como é que a gente vai se encontrar lá, como é que vai ser. E a tenda, o significado dela aqui para a gente, como eu te disse, é de resistência. A gente se encontra, os pais se encontram, conversam, falam e ela tem também um significado, ela tem um porquê de estar aqui. Nós fizemos kits para as crianças carentes e levamos nos hospitais, que é a mantilha, que é a calça, o rosequim de lã, uma fralda descartável, um sapatinho de lã, que pelo menos para a criança se aquecer logo que nasce. E isso a gente começou, começamos agora no começo de março, a gente já começou a fazer e a gente sempre pede que a população puder ajudar com lãs, as pessoas trazem lãs, a gente confecciona ou então trazem as roupinhas prontas e isso é muito bom que nos acalenta e acalma também um pouco. A estrutura montada na Praça Saldanha Marinho permanecerá no local mesmo após o término dos dois julgamentos. Os últimos dias antes do primeiro acusado sentar no banco dos réus são marcados também pela ansiedade. Como vocês estão encarando esses últimos dias aí antes do fatídico 16 de março? Olha, com muita ansiedade, né? Por todo esse imbroglio aí, de desafora processo, desafora. Então, acaba gerando uma grande dúvida, né? Além daquela ansiedade que a gente já vinha para o aguardo desse júri. E essa última vigília, ela vai, né? Ela vai ficar marcada, vai ficar marcada porque é a última antes do júri, né? Então, é uma data que vai ficar marcada no nosso calendário também. Eu não fiquei, eu não fiquei sete anos esperando para não ir. Eu vou entrar, vou participar, vou fazer. Vou sim com... que tenha forças para aguentar, né? Porque vamos ter que escutar e não poder nos manifestar. Mas é o mínimo que eu posso fazer, é estar lá, participar. Tem que escutar tudo. E reviver tudo de novo, que isso em primeiro lugar, a falta de empatia, né? Foi gritante. Porque dois julgamentos, fazer os pais duas vezes sofrerem, os pais passarem por tudo de novo, isso aí é a falta de empatia e a falta de respeito também. Porque os pais foram o que menos foram pensados. Como sempre, durante todos esses sete anos, os pais foram o que menos foram pensados a respeito. Porque não tiveram o mínimo de respeito com a nossa dor e com tudo que a gente vai escutar, com tudo que a gente vai passar e reviver tudo de novo. Porque cada um, cada advogado tem a sua estratégia, tem a sua defesa. Só que a minha filha não teve como se defender. Ela não teve como se defender. Então, nós somos a voz dela e a gente vai se fazer presente, sim. Então, nós somos a voz dela.